Olha só, meu privilégio, estou ao lado da grande atriz e uma das belezas mais cintilantes do Brasil, Paloma Bernalho. Vou te dar um beijo para todo mundo ficar com inveja. Como é Deus? Obrigada, que lindo. Você está linda, Paloma. Para você. O que fazer papel de uma pessoa má não combina um pouco. Você desempenhou muito bem para se livrar desse seu olhar bondoso, bonito, de gente boa, de gente simpática. Você bateu bem no Salve Jorge fazendo uma vilã. Obrigada, obrigada. Eu agradeço. Realmente foi um trabalho maravilhoso na minha vida. Uma grande oportunidade, mas eu acho que as grandes vilãs são essas que não sabem, que não tem cara, que a maldade não vem logo de frente. A maldade vai surgindo aos poucos, de acordo com as oportunidades, com as circunstâncias. E a Rosângela foi um pouquinho disso. E como, né? E como? Foi. Paloma, vem cá. Eu queria te conhecer um pouquinho mais. Nós estamos aqui num ambiente gostoso, no Vento Aragão em São Paulo. Você adorou a carne do Vento Aragão. Agora, me fala um pouquinho de você. Você mora em São Paulo, mas como é que você foi desperta? Todo mundo quer saber. Todo mundo tem uma história para contar. E muitas vezes as pessoas acabam estando onde estão por acasos, ou por empenhos, ou por vontade. Enfim, cada um tem uma história. Sim, eu acho que no meu caso é um pouquinho de tudo, assim. Porque desde os quatro anos de idade que eu trabalho com publicidade. Os quatro anos, fazendo comerciais. Protagonizando. Isso, isso. Foi bem típico de muitas meninas que estão andando no shopping, aí está tendo um testezinho para um desfile de uma loja. E minha mãe falou que eu era muito já espivetada, amostrada. Eu sempre queria fazer as coisas. Quando eu tinha que apresentar alguma coisa no colégio, eu levantava a mão. Quando eu tinha que dançar, eu levantava a mão. Então, eu era bem extrovertida. E aí, eu fiz esse primeiro teste. E aí, passei. Você lembra o comercial infantil que você fez? Eu lembro. O meu primeiro comercial foi o Ovos de Páscoa Lacta. Eu até tenho esse comercial. E você comia ovo, deixava escorrer tudo? Não. Não, não. Eu ficava procurando na floresta com outro garotinho, o Coelhinho da Páscoa. E a gente encontrava o Coelhinho da Páscoa e se assustava. Então, desde pequena que eu já vivia nesse meio artístico. A minha brincadeira de criança era me encontrar com outras coleguinhas nos testes. E fazer daquilo um trabalho. Então, a minha brincadeira era trabalhar na publicidade. Fazia foto para a Giovana Baby. Lembra da Giovana Baby? Muito tempo atrás. Até os meus 12 anos, eu fiz bastante campanha, desfile. Então, assim, não tinha como ser diferente o meu futuro. Entendi. Tinha que ser voltado para... Mas qual foi a vertente profissional que pintou para você? Então, eu decidi ser atriz, né? Eu fazendo publicidade, me vendo nesse ambiente de estudo. Com quantos anos você decidiu? Ó, teatro eu comecei a fazer com 8 anos de idade. Mas com 11 anos, eu fiz a minha primeira novela. Que aí onde foi, acho que foi que despertou mesmo, não é isso? Colégio Brasil, no SBT. Roberto Talma, a direção. E aí foi quando a minha rotina era gravação. Eu saía da escola, passava a Kombi, buscava todas as crianças. E a gente passava o dia gravando, gravando, gravando. E outro dia estudando texto e gravando de novo. Então, eu me vi numa rotina que eu falei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Agora, como é que era você na escola? Todas as suas coleguinhas te vendo no ar. É, matriz, não é? Como é que era? Era bom ou tinha sentimentos de inveja? Ou sentimentos emocionais mais exacerbados? Todo mundo queria ficar com você? Não, acho que eu tive grandes amizades, assim, na escola e que eu cultivo até hoje. É muito bacana, assim, às vezes eu passo no meu colégio, estudei no colégio salesiano, aqui na Zona Norte de São Paulo. E às vezes eu visito lá, tem coordenadora, faxineira, segurança, amigos da infância que falam, nossa, Paula, mas você desde pequena, você já acabava essa sua oportunidade. Hoje é tão bom ver você fazendo o que você sempre sonhou, com novela, cinema, teatro. Então, acho que desde pequenininha, acho que todo mundo já torcia. Bom, a tua tendência para o meio artístico é evidente também porque a tua mãe é artista plástica, ex-balarina, do balé popular do Recife, não é? Como é que ela chama? Sua mãe está aqui. Diu Bernardo. Diu Bernardo. A tua irmã Raíssa também bailarina. Ela dança. E o Jadson nada. Não, o Jadson é o meu padrinho, ele não. Ele deixa para as mulheres da família mesmo. A minha mãe, ela é pernambucana, o povo de Recife, tem muito arte, muito presente. Eles fundaram a Marte, não foi? Isso. Um espaço cultural. Onde fica o espaço cultural teu? Aqui em São Paulo? Fica aqui em São Paulo, fica na Zona Norte. Onde? Na Avenida Nova Cantareira, 961. E ali é um espaço onde a gente oferece para o público, para todas as idades, cursos de dança, de teatro, de música, artes plásticas. Eu acredito que a arte é uma forma de você educar, de você transformar, de você se descobrir uma pessoa melhor, descobrir talentos, dons, às vezes escondidos. E aí a gente resolveu, eu ali com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu tio, com a família mesmo, fazer com que esse espaço pudesse borbulhar a arte e as pessoas se enriquecerem. Porque eu acho que a arte, para mim, é profissão. E para essas pessoas, eles vão ali, às vezes por hobby, mas eles se descobrem pessoas mais felizes. Eu fico muito feliz com o resultado dos trabalhos que a gente vai fazendo no decorrer do ano. A gente tem espetáculos no final do ano, os alunos dançam, outros atuam, outros cantam, outros fazem exposições de quadro. Mas como a Paloma está bonita, né? Pode me tirar do ar. Bota um guela em close, por favor. Hã? O Tiago Martins. Ei. Ei, o Tiago é namorado. Sim. É verdade que ele fez uma música para você? Ele fez. Porque ele é ator e é cantor também. Isso, ele é cantor. Ele acabou de lançar o CD dele com músicas que ele gosta de cantar. Uma para você. E fez uma para mim, do outro lado do mundo, nome da música. Ai, meu Deus, essa mulher só do outro lado do mundo eu encontrarei de novo uma mulher com essas características, é isso? É porque como ele mora no Rio, ele é carioca e eu sou paulista. Então, logo no início do nosso namoro, a gente ficava muito distante, assim, meio que a base de ponte aérea. Ele viajando com os shows, eu... Por isso que está indo para a dança do Faustão. Vou para o Rio, onde você vai? Vou com a dança dos famosos. E o Faustão não sabe que você está indo para vê-lo, mas também para dançar. Eu estou aproveitando a oportunidade. Obrigada, Faustão, pela oportunidade da dança dos famosos. Porque aí eu consigo ficar ali mais tempo com ele no Rio. Está ótimo. Aquele negócio da dança dos famosos está me ocorrendo, não é? Vocês vão lá para se divertir ou tem espírito de competitividade? Uma pergunta mais pontual para você. É mais difícil aprender a dançar do que decorar um texto? Com certeza. É muito mais... Sim, sim, porque dançar, eu só fiz... Minha experiência com dança foi pequenininha, né? Geralmente uma menina quando nasce, bota no balé e faz dança. Mas depois eu parei de dançar e fui me dedicar só ao teatro. Então, estudar textos é a minha rotina, né? Eu estou sempre lendo algum texto de teatro, algum texto de cinema. Então, isso é mais fácil para mim. Agora, ali na dança dos famosos, é um ritmo cada semana. Ritmos diferentes. Então, tem que começar do zero. Chegou segunda-feira, eu tenho que esquecer o que aconteceu na semana passada. Mergulhar nesse novo universo. E são pegadas diferentes. São duas horas de ensaio por dia. É uma malhação que eu nunca fiz na vida. O meu corpo fica todo dolorido. Eu fico exausta. Mas vale a pena, porque é uma oportunidade de superação mesmo. Você não posou para uma revista, fez um ensaio como bailarina? Qual foi a revista? A Glamour, não? Foi a Glamour. A revista Glamour. Dá para pôr no ar? Aí. Ai, está lindo, gente, esse ensaio. Foi maravilhoso. Quando me convidaram, a gente foi lá no Teatro Municipal, aqui de São Paulo. E lá é encantador, né? E com aquelas roupas bonitas. Ficou um ensaio bem lúdico, bem mágico, bem menina. Ficou bem bonito. Qual outro ensaio que ela fez, Paola? Hã? Playboy? Não! Não! Qual? Qual? Não teve outro ensaio? Não, e também teve, teve. A Glamour está super parceira, assim, adoro fazer fotos para eles. O Tiago deixaria você posar para Playboy? Ele nem precisaria deixar porque você não ia. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. Ele não ficou opinando muito, mas... Mas já te convidaram. Convidaram, não teve um convite oficial, assim, mas já ouviu alguns boatos por aí, mas não faz parte dos meus planos, não. Falamba, você esteve em Cannes agora recentemente, depois fez uma viagem muito longa, não é? Sim. Me conta da tua viagem, foi legal? Nossa, foi ótimo. Eu nunca tinha ido à Europa. Foi sozinha ou acotê? Eu fui com a minha empresária, Débora Rocha, minha parceira, e eu nunca tinha ido à Europa, então foi maravilhoso viver ali aquele universo de cinema. É tão bacana as pessoas com câmeras na mão e roteiros e trocando figurinha, trocando experiências. Assistindo, prestigiando os filmes novos que estavam sendo lançados ali. E todo mundo muito chique, assim, muito assim que nem você, sabe? Sempre muito glamouroso, muito chique, cara, você tem que ir lá. Grave, bota no ar isso várias vezes, da Paloma. Eu acho que você combina lá com o festival de cinema. Foi legal a viagem, então. Foi ótimo, aí depois eu estendi a viagem por Roma, Berlim, é... Não demais, gente. Mas quando você fez São Jorge, você não tinha ido para a Turquia? Não, eu fui tão traficada que eu não saí do estúdio. Não foi para a Turquia? Não, tudo cenográfico. A minha parte, eu comecei a novela traficada e mesmo tentando sair dali, não consegui sair do Brasil, do Projac. Na Turquia agora. Bom, quando você for, vai ser uma emoção diferente, você vai reviver os momentos que você representou. Sim, e o que a gente estudou no início da novela, a gente teve algumas palestras com pessoas que moram lá e falaram um pouco sobre a Capadócia também, a história de São Jorge. Então, acho que tudo isso vai estar bem fresco na minha memória e vai ser bonito de ver pessoalmente. Você fez uma surda muda. Fez? Sim. Mas aí, ela tinha linguagem de sinais? Então, na verdade, isso foi um projeto que ainda está... Ainda vai ser lançado. Uma amiga minha, a Isabelle Lopes, ela é diretora. Ela não foi lançada ainda. Não, ainda vai. Eu nem sei quando é que... Você vai fazer uma surda muda? Eu já fiz, mas ele não foi lançado ainda. Eu ainda nem sei quando é que vai vir, mas eu aviso você. Eu venho aqui para te contar. Foi nessa viagem a Nova York, que eu fiz exatamente há um ano. Ela é diretora e aí ela pegou, ela estudou fora, ela pegou uns amigos e a gente resolveu, com uma ideia que a gente teve ali na hora, pegamos a câmera e foi com as pessoas na rua e a minha personagem era uma surda muda. E foi também difícil de fazer? Não, foi tranquilo, porque foi uma coisa muito espontânea, assim. A gente não teve um laboratório específico, foi uma ideia. Vamos fazer? Vamos fazer. Qual a ideia? A surda muda conversando, sentindo, nem conversando, é sentindo a energia de um músico de rua, porque em Nova York a gente vê muitos artistas nas ruas. Então a minha personagem, ela está ali curtindo, sentindo a vibração daquele artista de rua. Que legal. Então vai ser um projeto bem bonito. Me fala então das coisas que você quer ainda. Ela já conquistou um monte, não é? É reconhecida, querida. O que mais você quer? Vem mais projetos aí? Vem mais novelas aí? Vem tudo? Olha, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo pelas oportunidades que eu tive, tanto no teatro quanto na televisão. Espero continuar, né? Porque eu estou... Graças a Deus eu já tive esse reconhecimento, mas eu tenho muitos degraus ainda a subir, quero fazer muitos outros personagens na televisão. Mas eu tenho um filme que eu vou lançar agora. Já, Lascados. Lascados, anotem. Vai entrar em cartaz agora. Vai agora, acabou de sair do forno dia 18 de setembro. Quem se lasca? Todo mundo na história está lascado. Conta um pouquinho do filme. Então, é um filme bem jovem. A garotada vai adorar. São três jovens que querem passar o carnaval em Salvador. E como se passa nos anos 90, eles pegam uma Kombi da mãe de um deles, eles seguem viagem, seguem a estrada em busca dessa curtição em Salvador. E a minha personagem, que é a Senilde, uma garotinha do interior, ela quer sair... Senilde? Senilde. Ela quer sair daquele mundinho pequenininho e ela quer desvendar novos horizontes. Ela também quer ir para Salvador. Então, ela usa da sua beleza, ela é esperta, ela é mentirosa. E aí, no meio dessa viagem, vão acontecendo várias coisas, até lúdicas, assim. Foi muito bacana. A gente rodou o filme ano passado, uma produção totalmente independente. A produtora é a Santa Rita Filmes, a direção do Vitor Mafra. E tem o Chai Suede, José Traci, Paulo Vilela, João Cortes, Guilherme Fons, Ando Cunha. Agora, dia 18 de setembro, em todo o Brasil. Que ótimo. A gente rodou, foi no Espírito Santo, no interior, no meio da estrada. E convide para a estreia, que eu quero estar lá, ao teu lado. Faço questão que você esteja lá. Paloma, muito obrigado. Eu quero que você volte todas as vezes do mundo aqui no programa. Ah, é desse ótimo. Quero agradecer a Rede Globo pela liberação da Paloma Bernardi. Vou te dar um presente. Não, aliás, eu quero só mostrar para você a proibida que está a cerveja. A proibida. Eu vou mandar para você uma partilha para você ficar com essa... É a melhor cerveja do Brasil. Indiscutivelmente, eu tenho o privilégio de estar tentando mostrar para todo mundo que é a melhor cerveja do Brasil. Para a mulher, então, é a ideal. Que bom. E vou te dar um presente da Ótica Diniz, a maior cadeia de óticas do Brasil. Deixa eu ver o que o Arione Diniz mandou. É o quê? Carolina Herrera. Carolina Herrera, que já esteve aqui no programa. Que lindo. Te agradecendo. Olha só, não ficou? Não, a gente tem acertado. É difícil. O Arione Diniz, é ele, o Arione Diniz, que é o dono da Ótica Diniz, pessoalmente fala. A Paloma é esse. Esses são os óculos da Paloma. Esse, Carolina Herrera. Muito bonito. Depois você vai ver no espelho. Adorei, adorei. Eu vi aqui já na câmera. Você precisa de alguma coisa importante da sua carreira? Ai, não. Está ótimo. Eu que agradeço aqui. Você tem que voltar. Quero voltar. Adorei aqui vocês. Muito obrigada pela acolhida, pela oportunidade. Espero você lá no meu filme. Obrigado, Paloma. Obrigada. Paloma Bernardi.